Questão 3 da prova 1 da escala 3 do primeiro ano do ensino médio, conteúdo, gravitação e leis de Kepler. Vou deixar essa janelinha aqui, eu estou no lugar errado, acredito eu. Não, só fechar isso aqui, eu estava procurando ali para colocar na descrição dos vídeos. Vamos lá. Questão 3. Dois satélites de um planeta percorrem órbitas circulares com períodos de 120 e 15 dias, respectivamente. Calcule a razão entre os raios das duas órbitas. Então, nós temos aqui um típico problema, onde temos período de órbita, órbitas circulares de período. Então, temos o período da órbita e temos raio. Ele quer, então, a razão entre período e raio. Aliás, ele quer a razão entre o raio de cada órbita. Então, aqui, quando nós temos esse problema, nós temos, estamos diante da lei de Kepler, onde ele, depois de um bom tempo de observações astronômicas, a análise do que Tietchan Brahe produziu, e muita matemática, conseguiu chegar, depois de uma vida inteira de trabalho, nesta equação aqui, nesta relação, que o período ao quadrado dividido pelo raio da órbita ao cubo é igual a uma constante para os corpos, então, que orbitam esse satélite, esse planeta, essa massa. No caso, do Sol, da Terra e de qualquer órbita. Certo? Então, essa que é a nossa relação. E aí, então, ele deu o período de dois, como posso dizer, de dois planetas, aqui, vamos ver, lê lá. Dois satélites de um planeta. Então, ele deu o satélite, por exemplo, pode ser uma lua, um satélite natural, ou um satélite artificial, enfim. Então, temos um planeta, deixa eu fazer o desenho aqui, temos material de desenho, vamos abrir o desenho. Então, nós temos um planeta qualquer, o desenho é um planeta qualquer de azul, tipo a Terra. Desenha aqui um continente, aqui, tipo, enfim, não vou definir, aí, tá ótimo. Não, ficou bom essa Terra, se eu apertar aqui, ah, só volta um. Aí, tá ótimo essa Terra. E aí, então, tem duas órbitas, tem uma primeira órbita aqui, e tem, ficou muito perto ali, tem uma segunda órbita aqui. Vou deixar assim, esse trem vai se bater ali. Então, essas são as duas órbitas. Então, o planeta aqui, aliás, um satélite natural aqui, outro satélite, natural não, né, pode ser qualquer satélite. Ele disse que era só natural ou não. Então, aqui, ó, tem um, posso falar que tem um raio. Tem que partir do centro, né, do outro planeta. Do planeta, aí, um raio. Vou fazer de outra cor. Vou fazer de vermelho. Então, um raio aqui, e outro raio lá. Ele disse aqui que um período é de 120 dias, o outro é de 15 dias. Eu vou adotar aqui para questões pedagógicas, que o de 120 dias é esse aqui, ó, o mais longe. Então, o mais longe aqui é o período, é o, então vai ser o R1, chamo ele de R1, e ele é o T1, que é 120 dias. É o tempo que ele demora para dar uma volta completa em torno desse planeta aqui. Dia, 120 dias. E o menorzinho aqui, eu vou chamar de R2, R2, que ele falou que é, que é o quê? 15 dias. Ó, 15 dias. É 15, R2 é igual a 15, tá? Só para ficar aí. Ok, então esse é o nosso desenho. Então, nós temos, isso aqui, então, a gente pode substituir por T1 e R1, e pode duplicar. Duplicar é aqui, Marcos. Aí. Então, esse T aqui eu posso chamar de T1, e esse R de R1, R1. Então, essa equação agora determina a razão entre esse raio e esse período de órbita. E de semelhante forma aqui, esse T eu posso chamar de T2, T2. Se eu apertar a underline, funciona. E aqui, R2. R2. Certão? Não, então percebam. Tanto, então, o que é a beleza da Lady Capper? Tanto a razão entre o período e a órbita do planeta, é... R1... Eu botei para gravar isso aqui, velho. Botei, nem lembrava mais. Enfim, está gravando. É o período da órbita do planeta aqui, desse satélite, dividido pelo raio da órbita dele, ao cubo. Então, o período ao quadrado dividido pelo cubo é uma constante. Assim como o período desse aqui, dividido pelo raio ao quadrado, dividido pelo raio da órbita dele, ao cubo. Aqui, como é um desenho meio... Enfim, são elipses ou círculos, enfim. Então, é igual um e igual a outro. Então, a gente pode pegar todo... Pode igualar essas duas equações assim, ó. Pá! Igualamos. Deixa eu... Deixa eu... Pera aí, eu vou desfazer. Vou desfazer isso aqui. Pra gente... Eu vou deixar essas duas aqui. Bonitinhas. Vou criar uma terceira. Certo? Então, a gente tem essas duas relações separadas. Elas são verdadeiras. Como os dois são iguais a K, nós podemos igualá-los uns aos outros. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. É... Vou pegar aqui todo mundo, ó. Olha aí. Opa! Assim, não deixa. Assim, eu não quero. O que eu fiz antes. Aí, substituí. Pronto. Enfim. Ambos são iguais a K. Então, nós podemos falar que eles são iguais. Essa é a probabilidade verdadeira. O que ele quer é o... É a razão entre as órbitas, não é? Vamos ler lá. Calcule a razão entre os raios e as órbitas. Então, aqui, ó. Pra facilitar, eu vou fazer... Eu vou passar... Tá dividindo. Vou passar multiplicando. Tá multiplicando. Vou passar... Não. Todo mundo. Galera inteira. Passar dividindo. Pronto. Então, aqui, ó. Do lado esquerdo da equação, eu tenho essa razão. A razão do raio da órbita 2 dividido pelo raio da órbita 1. Agora, eu só não posso me esquecer aqui quem que eu adotei, que é o T1, né? Agora, eu já posso substituir aqui. T1 e T2. T1. Eu... T1 aqui, ó. É 120. 120. Ok. T2 é 15. T2 é 15. Os dois estão em dias. Então, você não precisa fazer a conversão. Você está calculando aqui com unidade de dias. É... Na razão, as unidades até se cancelam. E você pode trabalhar com elas aqui. Bom, existe várias formas. Aqui nesse programinha, eu não consigo fatorar esse número aqui. Pelo menos, eu não sei ainda. Ele só me dá o resultado aqui, ó. Do A ao quadrado. Mas, a parte mais difícil desse exercício aqui, é fazer essa... Pensar em como resolver esses números grandes, como 120 ao quadrado e 15 ao quadrado. E depois tirar a raiz cúbica. É... Uma forma, por exemplo, de se escrever isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Uma forma de se escrever 15 ao quadrado. Outra forma... Deixa eu abrir outro desenho. E aí, depois eu vou fazer direto. Você pode pensar em 15 ao quadrado. Como se... Aliás, eu vou abrir uma célula de matemática. Eu estou num programa de matemática. Eu posso abrir uma célula de matemática. Olha só. Eu posso escrever 15 ao quadrado da seguinte forma. Como 3 ao quadrado. Aqui o bagulho não funciona para elevar. Só para descer. Deixa eu subir essa célula aqui. Eu posso escrever 15 ao quadrado como sendo 3 ao quadrado que multiplica 5 ao quadrado. Certo? Eu consigo... QV. Isso aqui é igual a... 225. Isso aqui é igual a... 225 também. Então, o Qli é uma verdade. De semelhante forma, eu posso trabalhar com 120. Eu vou deixar... Isso para você tentar fazer aí. Depois, por aqui. Fatorar o 120. Também. E aí, dá para facilitar os números e fazer uma conta mais simples. Mas aqui eu vou fazer direto com o resultado que o programa me dá. Ok? Então, vamos continuar. Aqui, então. 15 ao quadrado. Eu mando ele resolver. 120 ao quadrado. Ele me dá a resposta. Agora, dá para fazer a divisão disso aqui. 225. Dividido por... Por quanto que era lá? 14.400. Deu isso aqui. Agora, aqui eu tenho a razão entre os raios ao cubo. Ele quer só a razão entre os raios. Então, a gente precisa tirar a raiz cúbica. Para me tirar a raiz cúbica, eu vou ter que fazer uma etapa aqui que você não precisa fazer. É só você tirar a raiz cúbica dos dois lados. Aqui, eu preciso fazer isso aqui para ele deixar eu passar aqui a raiz cúbica. Agora, eu vou voltar esse r cubo aqui para baixo. E agora, aqui, pronto. Então, eu tirei a raiz cúbica dos dois lados para manter a igualdade. Ficamos com esse resultado aqui. E agora, dá para dar o resultado aqui também. De 1 sobre 64. Como é que faz? Aqui. Aí. E aí, raiz cúbica de 1. Raiz cúbica. Raiz cúbica de 1. E raiz cúbica de 64. Igual, então, a 1 quarto. Então, aqui, a gente está fazendo a razão entre a órbita 2 com a órbita 1. Perceba, se você quiser o contrário. Então, a gente está falando aqui que a órbita 2 é 1 quarto da órbita 1. Basta passar ele para cá para perceber isso. É 1 quarto. E também, outra forma aqui, e aí, você poderia ter encontrado também essa verdade aqui. Passar isso aqui dividindo. Como é que somos com isso aqui? Aí. A órbita do raio 1 dividido pela órbita do raio 4. A razão entre eles é 4. Então, o raio da órbita 1 é 4 vezes... 4 vezes maior que a órbita 2. A resposta pode ser 1 quarto ou 4, dessa forma aqui. A resposta aqui, de mais agradar, as duas, ambas estão corretas, porque se trata de razão. E a razão está válida ainda. Ok? Então, a resposta seria que a razão entre a órbita 1 dividido pela órbita 2 é de 4. Até o próximo exercício. Esse aqui ficou grande.